Oi gente, eu vou estar gravando pra vocês o quartinho do meu bebê. Eu moro nos Estados Unidos e às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como que é, mas é um quarto simples, né? Quarto assim, chique, igual esses quartos aí de cama no chão, essas coisas assim, não. É normal mesmo, um quartinho normal. Eu tô com 36 semanas, até... Oi! Vou até mostrar. Não reparem a roupa. Não reparem a roupa, porque tá inverno e tá quase acabando, eu não vou comprar roupa. Hoje é dia 30 de novembro de 2014. Esse é meu marido americano, então ele joga, ele joga hack, que é o tipo de futebol no gelo. E meu bebê vai chamar Matthew Jr., que é o nome do pai dele, vai deixar o meu filho. Aí, Matthew é Matheus em português. Ele tá escrito aqui, se meu pai é fã do Brundt, eu também sou. Então, vamos lá. Aí eu fiz tudo do jeitinho do que ele gosta do Brundt. Essa é a tomadinha, como a brasileira fez pra mim. Aqui. Peça com a lipa pendurada ali. Aí eu pus alguns enfeitinhos. Deixa eu ver se de longe. Eu tô muito ruim, porque eu tô gravando pelo celular. E é muito ruim. Essa aqui é a bolsa dele, que eu já fiz. Essa aqui é tipo dentro do Baby Conforto, Baby Conforto, sei lá como vocês falam aí, cadeirinha no carro. Essa aqui é a malinha dele de fralda e... Não, essa aqui é a de roupinha e a de baixo ali é de fralda e essas coisas assim de limpeza. Isso aqui é um cestinho de roupa que eu comprei, mas uma outra pessoa me deu... Uma patroa minha me deu a cestinha que eu queria. Isso aqui é a... A lixeira da fralda. Tá, deixa eu só pôs aqui, aí daí abre. Isso aqui é a sacolinha, vai rolando lá dentro até... Quando eu encher, você vai e corta. Tem um negocinho aqui dentro, tipo uma tesourinha. Tipo uma tesourinha que corta. Essa... Aí meus cachorros tá ali, querendo entrar. Aquela ali é uma lua, depois eu mostro pra vocês. Eu só vou dar um 360 grau aqui pra vocês verem, mais ou menos, como que é. Lá, ele tava arrumando aqui, mas daí meu marido chegou, acabei... Eu acabei, é... Não terminou, não. Essa aqui é o... É o trocador, onde você troca o bebê, né? Aí tem o cinto de segurança que você... Que você prende o bebê, pra ele não cair. Tem o cinto de segurança, igual esse. Aí eu coloquei uns adesivos ali atrás, mas só que eu... Aí eu coloquei esse aqui, não dá pra ver direito. Isso aqui é uma lua, tá vendo? Porque quando eu acordar de madrugada, eu não quero acender essa luz aqui no centro, aqui da... Essa luz ali, porque fica muito claro, né? Aí eu comprei essa lâmpadazinha aqui, na Ikea. Aí eu vou deixar ligada pra poder, na hora de trocar. Esse é o aquecedor de... O aquecedor de lincinhos umedecidos. Que uma amiga minha me deu. Mas eu ainda não sei se eu vou usar, porque senão o bebê só vai querer ficar com... Ou se eu trocar, vai querer só o lecinho, morninho, né? Então, não dá. Aí tem aquele adesivo ali, que eu coloquei. Isso aqui é aqueles álcoolzinhos, pra você poder passar a mão. Aí tem alguns remedinhos de cólica aqui, remedinhos de... Febre, essas coisas assim. Febre, teleno... Tilenoy, fala, né? Essa aqui é a pomada de passar na assadura. Essa aqui fede, muito fedida. Mas essa aqui, quando a assadura tá bem brava mesmo. Bem ruim. E essa aqui é só pra manter mesmo. Essa aqui é cheirosinha, tá cheirinho de talco. Esse aqui é o... É o... É o... Lincinhos umedecidos. Da Pampers. Que alguém me deu. Um chá de bebê. Aí me deu essa cestinha também. A senhora, minha vizinha do lado aqui. Ela me deu um pacote fralda. Que é a RN, que vocês usam aí, né? Ai, cheirosinho, que delícia. Não deixe a hora de usar. E... Aqui eu coloquei as roupinhas dele. Esse aqui é, eu coloquei a fralda. Esse aqui é um cinto que eles vendem aqui. Eu comprei pra mim testar. Fala que não dá cólica. Vamos ver se é verdade, né? Já pensou? Se não me dá cólica. Bom no mundo, né? E... Aqui na segunda gaveta eu coloquei... É... Os lençózinhos pra trocar o... O trocador. Tenho aquele... Aqueles... Aí, daí você põe... Tá esqueci de... Esse aqui é pra você não sujar em casa. O bebê faz cocô, xixi, na hora que você estiver trocando. Aí, você põe esse paninho. Mas esse paninho... É pano por cima aqui. Tipo um paninho. Vem fininho e aqui tem plástico. Daí você não precisa lavar toda hora. Toda vez. Né? Aí, aqui embaixo... Eu coloquei também alguns lençóizinhos. Também do bebezinho. Aqui eu coloquei os bórezinhos dele. Esse aqui tem mais... É... Tem muita roupinha. Eu ganhei muita roupa aqui. A gente ganha muito mesmo. Ganhei muita roupa no meu chá de bebê. Eu ganhei muito também. Eu comprei algumas também, RN. Aqui... É os macacãozinhos. Essa aqui... Gracinha, olha. Esse aqui é de três meses, eu acho. Esse aqui também é lindo. Tem algum... Muitas roupinhas eu pus... Eu acho que eu pus... Dentro da mala umas... Umas quatro, cinco... Não. Acho que eu pus mais de seis parzinhos de roupa. Pra eu poder levar... Pra eu poder levar... Pro hospital. Porque eu... Tá marcando que eu vou ter ele no Natal. Essas aqui são as... As coelhas... Coelho? Que fala? Aí... Não sei se é coelho não, mas essas... Essas toalhinhas mais grossinhas assim... Eu não sei o nome, gente. Me desculpa. Eu não sei o nome. Que eu falei. Essa é a lixeirinha que eu falei. Que eu pedi no meu registro da... Do chá de bebê. É assim. Você vai na loja aqui... E faz o registro. Daí eu te dou uma maquininha. Tem até umas roupinhas que tem que lavar. Que a minha patroa me deu. Eu limpo casa, viu, gente? Limpo casa. Três casas, quase o dia. Esse aqui também. Alguém me deu no chá de bebê. Eu não sei quem me deu. Bebê, tá vendo? É uma... Baleia que o bebê fica brincando. Aí tem vários jeitos de brincar. Esse eu pedi. Daí eles te dão uma maquininha. Aí você vai... E vai escolhendo as coisas que você quer. Cortando o botãozinho. Daí fica lá registrado o que você vai querer. Daí eles compram. Esse é o móvel mais comprido. Aí coloquei aquelas bichinhas ali. Isso é uma luzinha. Eu não puse na tomada porque... Ainda ele não tá aqui. Mas muda de cor a luzinha. Muda de cor. Deixa eu pôr pra vocês verem. Aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Não, tem. Pôr aqui na tomada. Aí tá vendo? Copei na inquinha. Eu não lembro quanto que custou, não. Tá aí muda de cor. Aí depois, quando você deixa aqui um tempo... Aí você pode tirar esse aqui. Daí funciona sem precisar de pôr lá na tomada. Funciona... Deixa eu ver se vai funcionar se eu tiro. Aí funcionou, tá vendo? Aí carrega. Depois descarrega. Ficou baratinho esse aqui. Aqui é tudo barato, gente. Eu acho um absurdo aí no Brasil. Essas coisas caras. Olha, isso aqui é uma amiga minha me deu. Ela trabalha... Desculpa, eu não foco aí. Minha amiga trabalha nesse lugar que faz isso. É uma caixinha de... Que você pode acordar com coisas de recordações. Daí, tinha uma toquinha aqui. Eu coloquei dentro da bolsa. Já porque é do time que eles gostam. Meu marido gosta, que é o Bruins. Esse aqui é um pendrive, hein? Pendrive. Aí eu passo por tudo aqui. Depois eu coloco de volta. Depois eu coloco de volta. Só pra mostrar. Esse é um patinho do outro time que ele gosta de beisebol. Red Sox. Pra ele poder... Como fala? É... Tô na banha. Esse aqui também é brasileira que fez pra mim. Os potinhos. Esse aqui é álcoolzinho. É álcool com envelopinho, sabe? Eu preferi não comprar a vasilhinha de álcool cheio. O botonete pra beber. Esse aqui eu não coloquei nada. Esse aqui eu acho que é o... Aquele de pendurar na frente da porta martaindade. Só que a gente não usa fazer isso aqui. Então eu não vou... Não vou levar. Meu cachorro latinho. Esse aqui você põe no bracinho dele. Pra ele poder ficar... Chacoalhando assim. Esse veio também a caixinha junto com as coisas. Que a menina brasileira me fez. Essa é a minha mãe e minha irmã. Que tá aí no Brasil. E minha amiga me deu o joguinho do mamãe bebê. Que você vai usar depois. Mais tarde. Esse aqui é o... Esse aqui é o creme de corpo. Esse aqui também é shampoo. E sabão. Esse aqui é da Johnson's pra dormir. À noite. Bedtime. Que é o... Que é a calma, né? Esse aqui é do mesmo. Do mesmo de trás. Mas é pequeno. O talco. Que eu não uso. Mas alguém me deu. Um chá de bebê. Esse aqui também é loção. Corpo. Esse aqui é da cabeça aos pés, né? Que aí tem também. Aqui não tem desses laranjados que vocês usam. Não sei pra... Vai entender, né? Esse aqui é o meu chá de bebê. A minha amiga fez isso aqui. Porque minha mãe não teve como vir. Minha irmã. Quer dizer, não é que ela pôde vir. Que elas não deram o visto pra elas. A gente tentou. Aí aqui... É... Os lencinhos. Lencinhos não. Potonete que eu coloquei aqui. E tem... Esse aqui é o... Lenços umedecidos. Que vem nessa caixinha de borracha. Que só põe... Depois você abre aqui. Tem tipo um zíperzinho. E você põe de volta. Pra... Só põe mais dentro. E coisa. As luvinhas. Só tem algumas. Quando eu comprei muitas... Luvinha. Tem essas coisinhas aqui. Que minha prima mandou pra mim. Não pra mim. Pra bebê. Algumas toquinhas. Que eu coloquei aqui. As meias. Essa aqui. Essa vaselinha. Deixei só pra meias brancas. Isso aqui eu comprei na loja. Na Ikea. Veio um pacote. Acho que é sete dólares. Um pacote. Com um monte dessas... Dessas coisinhas assim. Aí tem o zíper aqui. Você... Fecha pra poder virar a caixinha. Aqui as meias coloridas. Que eu comprei. Já lavei. Não passei. Porque eu não passo meia. Né, gente? Isso aqui são... O babador. E os pijamas. Isso aqui é pijaminha. É macacãozinho. Isso aqui é um saco. Tá vendo? É um saco. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. É um saco. Difícil mostrar. Esse aqui é um saco. Que é o saquinho. Em vez de você pôr cobertinho. Às vezes eles não param na coberta. E faz muito frio, né? Aí você põe eles aqui dentro. E passa o zíper. E fica quentinha. Noite toda. Não sai. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei mais, é... Tem essas blusinhas assim. Isso aqui eu acho que é... Mas eu não gosto de zíper assim pra bebezinho. Isso aqui foi a minha prima que me deu. Isso é muito barato aqui, gente. A roupinha assim. Tudo da Carters. Que meus primos me deu. Tem essas roupinhas assim. Caminhazinha, calça. Essas calças aqui com... Com meinha, que eu não sei o nome. Outras calças aqui. Aqui as toalhas. Isso aqui é minha patroa. Me deu também uma das patroas que tem bebê. Me deu um monte de toalha. Eu não comprei toalha e nem pedi no registro. Porque já tinha muita. Esse aqui é o bebê conforto. Que a minha sogra me deu. Esse aqui é minha prima. Quer dizer, não é minha prima. A prima do meu marido me deu. Isso aqui é pro bebê. Interter o bebê na hora que tiver. E pra ele brincar, né? Aí essa cadeirinha... A gente fala cadeirinha aqui. Bebê conforto, né? No caso que vocês falam. Esse aqui é pra quando tiver recém-nascido. Depois que tiver maiorzinho, você tira esse aqui. Você tira esse primeiro aqui. Daí fica aqui. Depois que tiver maior... Você vai tirar esse aqui. E deixa só esse aqui. É pra três fases essa cadeira. Essa cadeira não custou barato, não. Acho que foi 300 dólares essa cadeira. Todas essas cadeiras... Tá vendo? A cadeira do bebê conforto. Pesada. E aqui... Aquelas caixas. Comprei e pus livros ali. E nessa aqui... O que é que eu pus aqui? Ah, tá. Esse aqui é o... Aqueles absorventes pro peito. Eu já até abri depois da minha mala já. Já tô arrumando tudo. Esse aqui... A minha patroa me deu. Também. Esse aqui é brinquedinho. Pra brincar dentro da banheira. E aqui tem alguns brinquedinhos que as pessoas me deram do chá de beber. Esse aqui a minha patroa me deu também pra ele. Só tirei de embalagem. Esse aqui é uma foto. É mamãe, papai e eu. Aí, essa sou eu. Esse é meu marido. E agora esse aqui só falta o bebê. Dá uma dozinha de ver assim, sem nada. Os livrinhos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui é a máquina. Não é a máquina. A câmera que a gente comprou pra poder ver o bebê. Pra pôr no berço, né? Esse aqui só funciona pra telefone e tablet, computador, essas coisas assim. Meu marido comprou esse porque tem o Wi-Fi. Daí lá do serviço dele tem como ele ver o bebê aqui dentro de casa. Esse aqui é uma... Esse aqui é uma... Uma cruz. Esse aqui é um negocinho que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Esse aqui é uma cruz que a tia dele... Que a tia dele deu. Como que abre isso, gente? Ai, peraí. Gente. É uma cruz com o nominho dele. Descrito Mateus. Que Deus abençoe essa criança. Você põe na luz pra poder ficar, tipo, luz à noite, sabe? Pra poder... Não ficar escuro. Depois eu coloco essa caixa de volta. E aqui também tem alguns brinquedinhos que a patroa me deu. As patroas e as outras pessoas me deram. Esse aqui... Esse aqui também é de pôr na mãozinha. Tá vendo? Cadê? Aí você põe na mãozinha, daí eles brincam. Quando descobrem as mãozinhas, né? Brinquedinha, tem balinho. E essa aqui é uma girafinha bem famosa aqui. Que é o brinquedo nacional aqui. Quase todas essas bebezinhas tem. Muito legalzinho. Eles mostram pra morder. Chama Sofia, girafinha. Aí tem um livrinho. Deixa eu ver se eu acho. Aí tem um livrinho falando sobre a Sofia. Tem dois livrinhos desse. Falando sobre a Sofia. Deixa eu ver se é isso aqui. É, Sofia. Que é a girafinha. Ai, hoje eu comprei. Eu comprei essa banheira hoje. Aqui não tem essas banheiras chicas do Brasil, não, gente. Eu queria uma dessas aí. Que tem o trocador por cima, mas aqui não tem. Essa aqui é a vaselinha que você põe água aí pra você poder enxagar o bebê. E ver junto na banheira. Aí tem isso aqui pra me pôr dentro daquela... Coisa de lixo ali pra não feder. Aí tem cheirinho de lavanda, esses negocinhos. O que eu comprei hoje eu deixei aqui. Vou até pôr aqui embaixo. Onde que eu põe as coisas extra. Essa aqui você põe o bebezinho, né? Sem nascida aqui em cima. Isso aqui é água. Água é tipo uma peneirinha, sabe? Daí a água, você põe o bebezinho aqui e dá banho nesse. Não precisa se preocupar de segurar em nada. Vai ver esse brinquedinho. Depois, na hora que tiver maiorzinho, você tira isso aqui. E usa a banheira toda. Essa é a cadeira de balanço que eu comprei. E o meu marido comprou, né, gente? Aí eu comprei aquela... Esse quadro do versículo de Jeremias. E o meu marido comprou, né? É muito importante. Até mais.